Que máquina suave, tanja, a lua, em junho. E nas calotas polares, apanha, o frio, de junho. E nas calotas polares, apanha, o frio, de junho. Ah! Ah! Que máquina suave, ranche, só, no escuro. E num circular da USP, ganha a flor da espera. No futuro, na flor da espera. Que máquina suave, ranche. Só, no escuro. E nas calotas polares, apanha o frio, de junho. E num circular da USP, ganha a flor da espera. No futuro. No futuro. No futuro. No futuro. No futuro. No futuro. Ah! Temporas polares. Tchau. Obrigado.